Música Primeiro idealizadas, depois escritas, em seguida lançadas nas redes sociais. Uma união de palavras perfeitas e bem conectadas, ou simplesmente um casamento de sentimentos. Música Alma, é isso mesmo, um disco que nasceu dos poemas escritos pelo atual presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Música Paulo Linhares, produtor cultural, compilou os escritos e as canções que deles foram produzidas. Música Alma tornou-se assim num disco que rima com paz, amor e poesia. Música Há muito tempo que venho escrevendo. A partir de 2006 comecei a publicar alguns textos na minha página pessoal, no Facebook. E vários músicos foram lendo e foram pedindo as letras para musicarem. Dizendo que há alguma imaginação, alguma espiritualidade e também musicalidade. E por isso, a partir de muitas insistências, permiti que trabalhassem no sentido de colocarem melodias nas diferentes letras que eu fui publicando. O presidente da República nunca antes tinha pensado em ver e ouvir os seus poemas a serem musicados e cantados a várias vozes. Alma é um disco de sentimentos genuínos, amizades profundas do escritor com personalidades do mundo da música, uma convergência de artes. Alma é uma história de paz e amizade com alguém de tudo cor, como a de lhe, tudo alguém é alegre. Eu fiquei cético, eu fiquei a imaginar como é que iam ficar numa música aquelas letras. Mas depois, quando comecei a ouvir as primeiras músicas, fui também gostando, fui lambuzando-me nas melodias. E pronto, acho que o disco, globalmente, é interessante. Há uma boa harmonia entre as letras e as músicas que, entretanto, foram colocadas. Há também grandes músicos que estão envolvidos no projeto. Vários artistas aceitaram o desafio. Carlão, Nancy Vieira, Mário Lúcio, Tete Alhinho são alguns deles. No total, foram 13 vozes e 13 poemas musicados. Os poemas foram escritos. Portanto, o doutor José Maria Neves expressou o seu sentir, sim, através desses poemas. E depois, à medida que foram sendo contactados os artistas e que eles foram escolhidos, eles foram escolhendo que músicas, que eles queriam musicalizar, que poemas, perdão, que queriam musicalizar, ou que, posteriormente, já poemas musicalizados, quais quereriam interpretar, no caso dos intérpretes, isso deu uma tónica muito pessoal a cada interpretação. Porque as pessoas tiveram a oportunidade de escolher exatamente aquilo, o tema com que mais se identificavam fosse para musicalizar ou fosse para interpretar. Eu interpretei a música, uma das músicas lá e sinto muito feliz ter participado num projeto desse nível. Porque lá tem muitos grandes artistas, grandes músicas e as composições são muito belas. E para mim é um honro ter participado neste projeto. ALMA foi lançado recentemente na cidade da Praia, na presença de alguns dos artistas envolvidos no projeto. ALMA foi lançado recentemente na cidade da Praia,